Olha só, reconhece? É a semente que plantamos no primeiro episódio. Com atenção e acolhimento, essa nossa plantinha tem tudo para crescer e se tornar uma grande árvore. A árvore do conhecimento. Porque nessa trilha de cidadania, eu, você e todos nós estamos de olho na educação. Até agora, vimos o papel de cada um de nós, na escola e na família, para que a educação, como uma planta, possa brotar de uma semente e se desenvolver. Mas para conseguir fincar raízes na nossa sociedade, florescer por gerações e gerações, a educação depende da participação do governo e de políticas públicas que promovam o aprendizado do Brasil como um todo. E para isso, é preciso que todos nós participemos juntos, enquanto cidadãos, de uma mesma comunidade. Quem vem comigo? Põe na lousa. Governo na educação? É sério mesmo? Educação tem a ver com política? Política educacional também é comigo? Isso não está no meu alcance? Será? O governo tem um papel fundamental na educação e você pode, sim, participar da construção das políticas educacionais. Né, Pro? O papel do Estado é fundamental. O artigo 6º da Declaração de Direitos Humanos, ele assegura que todos devem ter educação. E o artigo 205 da Constituição Federal diz que é direito de todos e dever do Estado e da família prover a educação. Então, a educação é essencial que haja essa participação e essa garantia estatal. E sem a educação, sem a informação, você não tem como exercer os seus direitos e muito menos exercer os seus deveres. Então, é importante que essa educação, ela seja feita de forma ampla e que a informação seja disseminada para o máximo de pessoas possíveis. Informação é para ser multiplicada. Valores éticos são para serem multiplicados. E isso independe de alfabetização ou de quantos livros você leu. Você precisa enxergar o outro enquanto ser humano e trocar com o outro enquanto ser humano. Chegou a hora de partir para a quadra. O que precisa melhorar na educação? O que vocês pensam? O que vocês acham que precisa melhorar? Poderia começar com a Margarida. Sim. O que você pensa? Eu acho que essa escola tem de ter um espaço de aula de reforço, seria o essencial. Existem sim essas questões, mas hoje, para a escola pública ser melhor, a gente precisa continuar valorizando esses professores, mas não é somente a valorização de um currículo acadêmico. Existe a valorização de um saber sobre as questões psicológicas, atendimento de qualificação para esses profissionais, porque eles não estão só atendendo uma criança que quer aprender. Muitas vezes eles também estão atendendo crianças que têm situações ali, Ns, dentro da escola. E a gente precisa participar. O que nós queremos para a nossa escola? O que a gente quer para o nosso município? A escola está aqui. Onde estão os alunos? Por que tem tanta invasão escolar, né? É. Por que tanta invasão? A evasão hoje vem de... é muito triste quando a gente passa, né? Acho que agora, depois da pandemia, mais do que nunca, cada vez mais o número de famílias na rua. E você vê aquelas crianças pedindo, você vê o horário de criança estar na escola e ela na rua pedindo no farol, né? E é isso que eu fico pensando. Onde estão as pessoas que são responsáveis? Onde está aquela comunidade toda que também é responsável? Onde estão as pessoas que estão se fingindo de cegas? Agradeço muito a participação de vocês. Partiu para a quadra, agora nós vamos partir para a ação. Estamos de olho. Bateu o sinal. Você sabia que o Brasil e outros países assumiram compromisso com a ONU, a Organização das Nações Unidas, para que o mundo pudesse se desenvolver sem prejudicar as gerações futuras? Asegurar a educação, inclusive, equitativa e de qualidade. Promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Porém, um estudo apresentado na Câmara dos Deputados em 2021 mostrou que o Brasil não tem progredido nessas metas. A maior parte delas está em retrocesso. Como podemos ajudar a cumprir esses compromissos tão importantes, não somente para o Brasil, mas para o mundo todo? Eu me chamo Samara Campelo, tenho 38 anos. A finalidade do Cri para Ver que é você levar, transformar vidas, fazendo isso em prol da educação. Mas eu, como consultora, eu como líder, eu também vejo que tem uma causa muito linda acontecendo aqui. E muitas vezes, isso acaba não sendo compartilhado porque nós não temos o conhecimento necessário para atuarmos. Então, quando você descobre a causa, que é muito mais do que você está entregando um presente, uma linha presenteável, que é maravilhosa, mas você está evoluindo por trás disso. Você está fazendo com que vidas sejam transformadas. Está nas nossas mãos contribuir para a educação e o desenvolvimento do país como um todo. E você, consultor ou consultora de beleza, conta para a gente aqui no Nota 10, como você ajuda a transformar a educação do país. Eu sou Kátia Maria Marques Fernandes, consultora Natura há 32 anos, estou em Santos e sou voluntária no projeto Oficina do Futuro. Então, nós temos oficinas de reforço, cultura, arte, dança, música. E a intenção não é formar profissionais nessas áreas, e sim libertar a criatividade e o senso crítico de cada um. Mas se a gente pudesse juntar e ver ideias que combinem para todos, que facilitem esse processo, aí sim eu vejo a educação com grande potencial de transformação. Enquanto isso não acontece, cada um de nós, formiguinhas, vamos fazendo a nossa parte para ampliar essa questão do senso crítico, do respeito e da ética. Então, anota aí, o compromisso com a educação é de todos. Podemos avançar muito mais na melhoria da educação do país. E você pode e deve participar dessas conquistas, porque estamos de olho no que precisa ser feito. Estamos de olho na educação, na saúde, na memória e em muito mais. Por isso, continue acompanhando sua trilha da cidadania. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!